Convido agora o nosso novo deputado Renato Rosano, que é de explorar até 15 minutos no terceiro tempo do segundo expediente. Senhoras deputadas, senhores deputados, eu queria aqui, saudando a presidência, da sessão, deputado Moisés Braz, deputado Capitão Wagner, já relatei-lhe o motivo do meu pronunciamento, nós da frente esquerda, que temos no nosso mandato, a frente formada pelo PSOL, PSTU e PCB, tem obrigação de estar ao lado, junto dos trabalhadores do campo e da cidade. É nosso dever ético-político, é nossa opção de vida. E sempre nessa luta, nessa luta de um sistema capitalista cruel, que ele massacra bilhões de seres humanos, que leva à morte em todos os dias, seres humanos que vivem do seu trabalho, ele não suporta, ele não suporta contestação. Aqui no Ceará, ainda resta uma cultura que, desavença política, se resolve na bala. Os donos do poder, os donos, os herdeiros das antigas oligarquias agrárias, os novos proprietários do agronegócio, eles, no limite, mesmo se fazendo de modernos, mesmo quando querem demonstrar que estão antenados com a modernidade, eles apelam para os mais covardes expedientes, dentre os quais a pistolagem. Digo isso, não só pelos eventos mais recentes de pistolagem que aconteceram no Ceará, a morte do radialista em Camusim, por exemplo, mas porque, no dia 20 de agosto último, foram pronunciados, para quem não é do direito, a pronúncia é o reconhecimento pela justiça criminal que aqueles envolvidos em homicídio qualificado, homicídio com intenção de matar, mandantes e executores irão à júri popular. dia 20 de agosto, foram pronunciados os mandantes e executores ainda vivos do assassinato de Zé Maria do Tomé, vítima de pistolagem, em abril de 2010. Em abril de 2010, José Maria do Tomé, Tomé que é uma comunidade de Limoeiro do Norte, o Zé Maria, um líder camponês e um líder ambientalista, que lutava pela terra e pelo meio ambiente, contra o agronegócio e contra o agrotóxico, em especial lutava contra a pulverização aérea daquelas comunidades, covardemente, o José Maria do Tomé, no dia 20 de abril de 2010, foi assassinado com 20 tiros, covardes, tiros disparados para calar a sua voz na disputa pela terra e contra o agronegócio que estava envenenando a terra e a água e a comunidade do Tomé do Limoeiro do Norte. Cinco anos depois, agora, no agosto, são pronunciados, e vão a júri popular, José Aldair Gomes Costa, gerente da empresa Fruta Cor, Francisco Marcos Lima Barros, morador da comunidade, que teria dado suporte ao assassinato, João Teixeira Júnior, proprietário da Fruta Cor, além disso, não vão a júri porque morreram, Wesley Hitler Raulino Maia, pistoleiro que teria cometido o homicídio, foi morto em operação policial em 2010, Sebastião Dentas de Barros, morador da comunidade do Tomé, que teria cometido suicídio em 2012, e Antônio Elton Ferreira Lima, morador do Tomé, que foi assassinado em agosto agora. Portanto, dos envolvidos, três já morreram nesses cinco anos, e vão a júri popular, o proprietário João Teixeira Júnior, empresário do agronegócio, José Aldair Gomes da Costa e Francisco Marcos Lima Barros. Aqui, estes foram pronunciados pela juíza Flávia Setúbal, e aqui eu queria, sobretudo, registrar também o trabalho que a promotoria e a assistência de acusação tem realizado, promotoria a cargo do doutor Patrick Oliveira, e a assistência de acusação a cargo do colega Cláudio Silva Filho, que é membro da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, a RENAP, que é uma rede nacional de advogados vinculados às lutas sociais e populares. O assassinato do Zé Maria do Tomé, já já eu passo ao deputado Capitão Wagner e aos demais, ele se soma à triste estatística brasileira, que nos coloca, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra, pelo quarto ano seguido, como o país líder em assassinato de lideranças indígenas, lideranças ambientalistas, lideranças camponesas. Triste ranking esse que o Brasil, pelo quarto ano seguido, aparece em primeiro lugar. O país que lidera a violência no campo. Hoje, muito cedo pela manhã, antes de sair de casa, via na televisão a propaganda do governo Dilma sobre o plano safra. 188 bilhões para o agronegócio, 28 bi para a agricultura familiar e camponesa. As terras indígenas, completamente obstacularizadas. As terras quilombolas, vergonhosamente, apenas nove, demarcadas no primeiro governo Dilma. E isso, obviamente, o deputado Moisés sabe disso, que é um homem que é trabalhador rural, causa violência no campo. A violência no campo é fruto da disputa pela terra e pela água. E na ausência do Estado, na ausência de políticas promotoras dos direitos, deputado, a covardia do agronegócio contemporâneo, que ele só é moderno para explorar mais e mais a terra e os seres humanos. Na verdade, é aquilo que a gente chama, o Brasil, a sua elite, ela materializa o encontro do pior do arcaico com o pior do moderno. O pior do moderno, que é esse agronegócio explorador e destruidor, ele se torna o pior do arcaico, o pior do antigo, quando ele pega a arma e mata camponeses como matou o Zé Maria do Tomé. Covardemente, transformaram a disputa pela terra, mais uma vez, num banho de sangue. Recentemente, eu vi deputados aqui falando da Marcha das Margaridas, em homenagem à Margarida Maria Alves, que foi assassinada com tiros no rosto, na frente do marido e do filho, porque era líder camponesa. Isso não é um Brasil do passado. Está aqui o Brasil do presente. Quarto ano consecutivo, líder de violência no campo. Mas, ainda bem, eu queria saudar a Justiça de Limoeiro do Norte, a juíza Flávia Setúbal, o promotor Patrícia Oliveira, e o assistente de acusação Cláudio Silva Filho, porque nós esperamos que justiça seja feita. Deputado Capitão Wagner. Deputado, eu queria, primeiramente, dizer a V. Exª, que já estava de sair, mas essa questão de aguardar para fazer-se a parte no pronunciamento de V. Exª, diante da importância que tem o pronunciamento no sentido de denunciar covardes que realmente utilizaram do poder econômico para tirar a vida de um cidadão camponês, e parabenizar a V. Exª pela coragem, afinal de contas, não é todo mundo que tem a coragem de vir, trazer à tona, apesar de já ser público, o que aconteceu, o pronunciamento da Justiça, no sentido de levar a júri popular esses criminosos. E o que nos chama mais a atenção é que indivíduos que participaram da trama, pistoleiros, e geralmente a gente que conhece um pouquinho, por ser policial, a gente conhece a característica, a peculiaridade de quem lida com esse tipo de crime de pistolagem, e, comumente, a gente não tem registro de nenhum pistoleiro que anda se suicidando. Mas a gente espera que o julgamento ocorra logo, afinal de contas, os 6, 3 já morreram, então a gente espera que ocorra logo esse julgamento para que os responsáveis por essa covardia sejam colocados realmente atrás das grades, para servir de exemplo. É o grande questionamento que a gente tem feito em relação ao caso do jornalista lá de Camusim, do radialista de Camusim, porque não basta apontar os executores e colocar atrás das grades os executores. O mais importante é prender o mandante, porque é o mandante que inicia esse processo covarde de tirar a vida de quem não concorda com a sua opinião e, por isso, tenho que parabenizar a vossa excelência pela coragem e pela coerência do discurso com suas atitudes. Meus parabéns. Obrigado, deputado. É nossa obrigação, nesse mandato da frente de esquerda, que nós estejamos, sobretudo, reverberando a luta dos trabalhadores e trabalhadoras. E nós não podemos calar, de fato, diante da violência no campo. Não podemos. Esse coragem, na verdade, deputado, corajoso, sem dúvida alguma, destemido, era José Maria do Tomé. Veja, um homem, um agricultor, um agricultor familiar, um homem que se levanta da sua comunidade rural para dizer que, olha, não vão tomar a nossa terra e não vão contaminar a nossa água e nossa gente. Ele conseguiu aprovar uma lei proibindo, deputado Roberto Mesquita, a pulverização aérea lá no Limoeiro. Só que a Câmara Municipal foi a mesma que proibiu, por lei municipal, voltou atrás diante da pressão. Diante da pressão, nem todos se mantêm firmes diante da pressão. O poder é assim. Ele quer capturar ou quer esmagar. Portanto, eu queria aqui dizer da nossa esperança que justiça seja feita. que esses réus, os três restantes, dado que três morreram nesse período de cinco anos, os três restantes, dentre os quais o mandante, o intermediário e um que deu suporte aos matadores, depois eles sentem no banco dos réus do tribunal do júri popular. Para mim que sou advogado, e que já fiz júri, e que já fiz assistência de acusação, talvez seja o momento em que a justiça mais pode se aproximar do anseio do povo. Os sete jurados e juradas que, espero, sentarão no tribunal do júri popular, ali representarão a sociedade cearense e brasileira. Ali ouvirão a defesa e a acusação. Ouvirão os réus, ouvirão as testemunhas, ouvirão os debates, e a eles cabe decidir a condenação ou não. O tribunal do júri popular, o juiz, a ele, cabe tão somente a aplicação da pena, a dosimetria da pena. Portanto, aqui, eu queria reverberar esta sentença de pronúncia, que é pública dos três réus envolvidos no assassinato de José Maria do Tomé. Na esperança que outros crimes como esse não aconteçam. Que o Brasil não continue a ser o primeiro lugar em violência no campo. Que o Brasil não seja o país do latifúndio, que agora é o agronegócio. que o país não seja o país que massacra indígena, que massacra quilombola, que massacra agricultura familiar e camponesa, em nome do agronegócio. Que, além de tudo, quando se vê contestado, porque esse caso não é o único, o que eu quero dizer é que, junto com o caso do José Maria do Tomé, há tantos outros casos que nos colocam na liderança da violência no campo. Portanto, eu queria aqui elogiar o trabalho que o sistema de justiça e a assistência de acusação tem feito e que esse caso, de fato, reste em justiça. Recentemente, há alguns anos, na verdade, fui promotor coordenador do Tribunal da Terra. Sei que o companheiro Givanildo, que, inclusive, é um bravo militante de direitos humanos, foi coordenador do Tribunal da Terra, está aqui no Ceará lançando uma obra importante sobre a desmilitarização. O Tribunal da Terra era um tribunal em que o povo julgava os conflitos da Terra. Só que esse julgamento era um julgamento de alerta, de visibilidade. O julgamento que agora eu reverbero é o julgamento da justiça brasileira, do Estado brasileiro, que eu espero, finalizo, deputado. Você tem mais três minutos para a V. Exª. Eu finalizo. Deputado, eu lhe agradeço. Eu lhe agradeço. Eu lhe pergunto a participar do vosso discurso. Pois não, deputado Alberto Monskito. Deputado Renato Oze, a forma de como o senhor pensa que deve ser a gestão, eu lhe parabenizo. Se nós tivéssemos a possibilidade de viver no mundo que V. Exª. Sônia com a forma de gestão que o senhor apregou, nós, sem dúvida nenhuma, estaríamos no melhor dos mundos. Talvez, talvez, em algum momento da nossa caminhada, a inflexão nos levou a estar no modelo que estamos e ter saído do modelo que o senhor apregou. Quando o senhor faz a fala inicial da pistolagem, da relação conflituosa do grande com o pequeno, eu quero me associar à V. Exª. Eu quero lhe parabenizar. Eu lhe agradeço. Agora, quero também me posicionar dizendo que há a possibilidade nesse país gigantesco de haver uma boa convivência, respeitando o meio ambiente, respeitando os direitos trabalhistas e incorporando as boas técnicas de produção que o agronegócio hoje incorpora ao nosso país e que a tecnologia permitiu. não, 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 não somos, não, não somos, não, não temos a capacidade de distinguir o bom e o ruim. Há muitos desses que estão a produzir e a empregar são verdadeiros sacrificados. O nosso país, o nosso país tem um modelo que sacrifica também muitos que produzem. Aqueles que ousam não fazer concurso, aqueles que ousam não participarem da economia sendo empregados e partem para serem patrões, que partem para a iniciativa privada, enfrentam dificuldades nesse país, deputado Renato, que o senhor não imagina, que o senhor não imagina. Daí, querer concordar com pulverização aérea, com relação conflituosa de não reconhecimento dos direitos trabalhistas, do povo indígena, do povo quilombola, há uma distância muito grande. Nós temos terras que dá para todos trabalharem. Nós precisamos, sim, fazer uma reforma agrária justa, onde as pessoas possam se assentarem, terem assistência técnica e produzirem, e não serem amontoados de pessoas para participarem de estatísticas. porque o nosso país hoje, se não tivéssemos a presença daqueles que ousaram investir, e muitos de forma errada, quando desmataram desnecessariamente, quando pagaram salários aviltantes, quando não deram as condições trabalhistas. Mas hoje cria-se nesse país uma nova geração. Nessa própria região que o senhor fala, não me refiro à questão do agrotóxico, me refiro à relação de trabalho. Muitas empresas, muitas empresas, ali, ousam desbravar, produzindo, produzindo, e fazendo com que parte daquela região que até pouco tempo era inóspita, hoje seja uma região que tem progresso. Não, 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 o que eu quero aqui, já pedindo desculpa pelo tempo, e o presidente lhe será generoso, que haja o pensamento que aqueles que produzem são os ruins e aqueles que trabalham são os bons. Podem-se ter todos os dois bons e se pudéssemos ter o modelo que vossa excelência sonha, não tenho dúvida que seria o modelo ideal. Deputado, estamos tratando aqui da morte de um ser humano. A parte de divergências que tenhamos com relação à estrutura econômica da sociedade, esta casa tem que dizer para a Branquinha, viúva do Zé Maria do Tomé, para a Márcia, que esteve aqui e recebeu uma homenagem em nome da família na sessão solene do Dia Mundial do Meio Ambiente, nós temos que dizer que nós não nos calaremos, nós não nos acovardaremos, nós não silenciaremos diante da violência no campo que matou o pai da Márcia, que matou o marido da Branquinha, que matou aquele líder. E o debate do campo, obviamente, continuará, mas nós queremos sobretudo que aqueles covardes que contrataram pistoleiros e que mataram o Zé Maria do Tomé, eles saibam qual é qual é o futuro destes que abusam do seu poder econômico e político, que eles sintam a mão da justiça, porque para os trabalhadores, a mão da justiça sempre foi pesada, para os trabalhadores, sempre criminalizados quando lutam. Mas o patronato, não, o patronato, não. O andar de cima nunca frequentou. Finalizo e peço, agradeço a presidência, deputado Moisés, que conhece essa realidade, porque é trabalhador rural, que nós sabemos que o patronato neste país, historicamente, há séculos, ele tem se utilizado do expediente da violência, desde da escravidão e continua hoje. Está aqui os dados da CPT. Portanto, para a Márcia, para a Branquinha, para a comunidade do Tomé, para o movimento M21, lá no Limoeiro do Norte, para os trabalhadores rurais sem terra, para aqueles e aquelas que lutam pela terra, pela reforma agrária, popular e ecológica, nós aqui nos juntamos a vocês, nós do mandato da frente esquerda, para dizer que nós estamos juntos e vamos cobrar justiça. Finalizo com uma única frase da nota assinada por várias entidades. Esperamos que os réus sejam julgados pelo Tribunal do Júri, o mais rápido e finalmente condenados. O poder político e econômico não pode se sobrepor à vida. A justiça prevalecerá com a condenação e punição dos responsáveis pela morte de José Maria. José Maria Filho, presente. Essa presidência está no conhecimento do vosso pronunciamento.